Vem, vem! Vem, vem! Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem rebolando, o Lui vai te mostrar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem rebolando, o Lui vai te mostrar Vem dançar, vem com seu jeito sexy, vem que só tá começando Vem dançar, vem nesse sobe e desce, você tá me provocando Qual o teu segredo, que me deixa louco, fico no seu pouco só pensando em te beijar Pega no meu braço, vem dançar comigo, pode confiar Eu sei o que você vai gostar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem rebolando, o Lui vai te mostrar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem rebolando o Lu e vai te mostrar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem rebolando o Lu e vai te mostrar Vem comigo! Pupare, vai mexendo o bumbum Pupare, minha número um Pupare, ai 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 ui 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 Pupare, na piscina do Lu Quando eu tô na pista, eu vou dar trabalho Mas quando é compromisso, eu uso o bambolê de otário Quando eu tô junto, tô junto de verdade Mas quando eu tô solteiro, eu quero as gatas que tão prontas pro combate Pupare, vai mexendo o bumbum Pupare, minha número um Pupare, ai 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 ui 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 Pupare, na piscina do Lu Pupare, vai mexendo o bumbum Pupare, minha número um Pupare, ai 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 ui 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 Pupare, na piscina do Lu Ela tá chegando, a maravilhosa Vou chegar gostoso, tô chegando e tão gostosa Ela me arrepia, cheia de mistério Então se prepara que eu vou te tirar do sério Ela vai ser minha rainha, ele vai ser meu império Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, nem olharia pro lado Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, nem olharia pro lado Ela tá chegando, a maravilhosa Vou chegar gostoso, tô chegando e tão gostosa E ela me arrepia, cheia de mistério Então se prepara que eu vou te tirar do sério Ela vai ser minha rainha, ele vai ser meu eterno Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, nem olharia pro lado Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Segura! Vamos! Hoje a bagunça é lá em casa Vem logo e vê se não atrasa Vai pegar fogo o dia inteiro Melhor pra quem chegar primeiro Cê vem, cê vai Cê vem, cê vai Cê vem, cê vai Cê vem, cê vai Perder a linha Tá tudo liberado Na sala, no teto, no quarto É festa, fantasia É festa sem pijama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Hoje a bagunça é Hoje a bagunça é lá em casa Vem logo e vê se não atrasa Vai pegar fogo o dia inteiro Melhor pra quem chegar primeiro Melhor pra quem chegar primeiro Hoje a bagunça é lá em casa Vem logo e vê se não atrasa Vai pegar fogo o dia inteiro Melhor pra quem chegar primeiro Cê vem, cê vai Cê vem, cê vai Cê vem, cê vai Cê vem, cê vai Vai ou vem? Vem